Antes da literatura periférica, eu não via a periferia como um lugar de possibilidades. Eu via a periferia como um lugar que tem traficante, que tem violência, que é um lugar feio. Então, quando eu tive outras referências, outras narrativas sobre esse lugar, eu consegui enxergar esse lugar de uma maneira diferente. A escola foi convidada em junho e a Fundação fez formações com os professores. E com os alunos, tem mais ou menos dois meses que a gente vem conversando sobre o tema. O Festival do Livro é o evento mais aguardado dentro do curso de letras. É um momento mágico, que é o momento que a gente entra em contato com as crianças, com a comunidade. O festival tem desde contribuições de curadores da área do cinema, da área do vídeo, da área do teatro, na área da dramaturgia, da construção, dramaturgia construídas aqui em São Miguel Paulista, de fora também. O Festival do Livro e Literatura é interessante porque contrata os artistas da nossa região, valoriza os artistas das diversas linguagens. O encontro das crianças, das crianças pequenas, dos jovens com os artistas, isso desperta neles a vontade deles ser. Porque ele fala assim, ora, se ele pode ser um artista, se ele pode ser um cantor, um poeta, uma dançarina, uma bailarina, eu também posso, porque ele é daqui, da minha região. Você tem as escolas com toda a sua expertise pedagógica, como que ela dialoga também com a arte, com a cultura e com a literatura, mas aí pensando não só da dimensão escolar dos seus projetos, mas um projeto também que precisa dialogar e abrir as portas da escola para que o público de fora também entre nesse espaço, ou que a escola leve para fora as suas práticas e esses produtos que são desenvolvidos pelos alunos. Acho que o grande fruto que eles colhem, né, quando eles vêm para o festival, é esse envolvimento com a diversidade. Todas as tendas, elas têm uma ação inicial, elas têm uma ideia inicial, mas é com a participação deles e da comunidade que tudo acontece e que a gente vê a mágica, né, sendo realizada. O poeta e a poesia, caso grave, de divergências existentes, de demonstração de apaixonante e ódio latente, amor e agonia, um pelo outro, defeito a ser consertado, consertado um dia. Desde 2015, com as diferentes vozes para construir histórias, a gente foi construindo relações mais aprofundadas com, tanto com os movimentos que trabalham a discussão da periferia, como das questões das discussões de gênero, como as questões das discussões da equidade racial. E, ao mesmo tempo, esse diálogo vai aprofundando as relações institucionais da fundação com esses movimentos, com esses atores. E a gente espera que, com todo esse envolvimento, não só nas atividades da tenda, mas trocando livros, colhendo os livros nas árvores, que a gente consiga formar futuros leitores, futuros cidadãos mais críticos, mais participativos, dentro da nossa sociedade. É também um exercício de conhecimento, de aprofundar o nosso repertório com todas essas práticas diversas de olhar o mundo e de lutar por direitos, igualdade e equidade. Estava durmindo, ningoma me chamou. Estava durmindo, ningoma me chamou. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Estava durmindo, ningoma me chamou. Estava durmindo, ningoma me chamou. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Levantamos, minha gente. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Diz, se levanta povo, cativeiro já acabou. Música Legenda Adriana Zanotto